Essa filha é do Paco Neal, gosta de fazer hoje Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer hoje Branca, cê tá na semano na piraca, vinto que adora a bundinha Essa filha é do Paco Neal, gosta de fazer hoje Bota na novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer hoje Hoje é negado, você fora briga, mas só muda, trago o dia